Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje aí, vamos lá destruir aí um núcleo pestilento, né? Estamos aqui no começo do nosso 22º dia, então estamos nos encaminhando para o fim aqui desse mapa, né? A gente tem que encerrar ele, provavelmente eu acho que a gente vai estar encerrando antes dos 25 dias, tá? Eu acho que a gente vai conseguir estar encerrando antes dos 25 dias. Bom, a gente tem lança-granadas aqui, que a gente pode estar usando, né? Mas não é com esse aqui que eu vou ir, né? Deixa eu só largar aqui, beleza? Eu acho que eu vou ir com essa aqui, com a Hubbly. Detalhes dela, ela tá bem, tá legal, show de bola. Vamos assumir aqui o controle dela e vamos se preparar aí para a gente estar indo, né? Vamos pegar a arma, vamos pegar tudo que der para a gente estar pegando aqui agora já, para a gente partir aí, fazer esta missão, né? Deixa eu só pegar aqui e ver o que eu vou estar levando aqui de arma. Essa aqui, calibre 22, né? Cadência de tiro dela é boa, que calibre 22 a gente tem bastante, né? Posso estar levando essa aqui. Tá, deixa eu só... Tá, vamos equipar ela. Eu só tenho que botar... Um silenciador, né? Beleza, show de bola, né? Já. Agora deixa eu só ver aqui. Medicamento. Saquinho de estamina. Beleza, opa, isso não. Tira ali. Saquinho de estamina. Faz seis, né? Então medicamento dá para a gente pegar mais ali. Isso aí. E munição, né? Vamos pegar mais munição ali para aquela... Aquela arma ali, ó. Calibre 22 a gente tem bastante, né? Por isso que eu falei. Vou levar essas 30 aí, mais 30. Tá? Vou levar o lança. Granadas ali, que a gente já tem. Algumas munições, só que não é o suficiente para estar destruindo, tá? A gente só tem cinco tiros ali. Eu podia estar fazendo mais, mas aqui eu não quero gastar recurso agora. Se eu não me engano, são oito tiros para a gente estar destruindo. Só que eu tenho granadas aqui que a gente pode estar levando, tá? Como eu tenho C4 também. Só que C4 eu posso deixar aí para a gente juntar mais C4. Para a gente estar usando C4 depois, né? Eu acho que eu vou levar essas granadas aqui. Eu acho que essas três granadas, mais aqueles cinco tiros ali, é o suficiente aí para a gente estar fazendo, né? Moral do enclave aí aumentou, né, pessoal? Tá empoderado. Ele não estava saindo ali do... Do alegre, né? Mas ele subiu aí para empoderado agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Colocar aqui, fazer mais dessas... Bebidas. Sempre bom a gente estar fazendo, né? Bastante das coisas aí, tá tranquilo. Deixa eu só consertar as armas. Beleza. Estou saindo aqui com o equipamento para a gente destruir um núcleo, pelo menos, né? Não sei se a gente vai destruir mais do que um hoje. A gente tem quatro, né? Para estar destruindo. É tudo um lá perto do outro, né? Deixa eu ver o carro como é que está. O carro está arrebentado. Eu acho que eu não tenho nenhum kit. Eu tenho que fazer... Um kit. Deixa eu só conferir, né? É, temos que fazer o kit de reparo para o carro. Deixa eu fazer um daqueles que conserta totalmente logo, né? Esse aqui. Beleza. Peça ali a gente ficou com bem pouca... Bem pouca não, né? Temos 579. Mas tem bastante coisa para a gente estar desmanchando. Para fazer aí peças, né? Beleza. Deixa eu consertar aqui. Destruir o núcleo e torcer que a gente pegue... É... Saco, né? Saco de munição dentro do núcleo, né? Se a gente conseguir aí ter essa sorte de vir, né? Aí show de bola. Não sei qual que a gente destrói. Acho que talvez a gente vá destruir esse aqui mais longe. Depósito duplo. Oficina. Casa Verde. Lavanderia. Acho que vamos nesse aqui mais distante ali, né? Vamos destruir ele? Vamos lá então, né? Destruir ele e depois que a gente ver o que a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos, tá? Nos próximos vídeos não, né? Na sequência aqui do vídeo. A gente já tem uma recompensa ali para a gente pegar no agente de recompensas. As outras ali a gente vai demorar um pouquinho ainda. A gente tem que matar mais quatro colossais. A gente matou dois no último vídeo, né? Não vou descer por aqui não. Vou pegar o caminhozinho certinho aqui para descer. A gente tem que matar mais quatro colossais. E a outra ali fazer bastante munição ainda pela frente, né? Ali tem um núcleo pestilento. Núcleo pestilento não, uma infestação. Falando tudo errado. A gente pode estar destruindo aquela infestação depois ali, né? Lembrando que essas coisas aí tudo diminui aí a moral, né? Beleza, 300 metros. Chegar perto ali a gente para, né? Esse carro aí fui eu que deixei, né? Já vim buscar um carro nosso. Que tinha ficado aí para longe. Ó, tem uma antena ali para a gente estar vasculhando ali ainda, né? Ah, tem zumbi que só que eu não vou atropelar. Beleza, parou? Parou de vir zumbi? Parou, né? É, o núcleo está um pouco ali para o lado, né? A gente tem isso aqui para vasculhar. Tem o núcleo ali para vasculhar. O núcleo pestilento na área. Ó os zumbis lá, né? Mas a gente destruindo rapidinho aqueles ali, tudo morre, né? É tudo infectado. Só vamos ver onde é que está o núcleo. Para a gente... Vamos ver se a gente vai ter um local legal para a gente se posicionar para tocar a granada. Fechar a porta que já dificulta aqui para eles estarem entrando, né? Beleza. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui para a gente estar... Pegando ali os recursos. Levanta aqui rapidinho. A gente consegue subir em cima do caixote? Não, né? Porém que eu não sei aqui se as... Granada não vão reconchetear e voltar para trás. Esse é o meu medo. E aí a gente acabar nem... Tendo o efeito delas, né? Deixa eu só vim aqui rapidinho. Vou encostar bem na parede aqui. Uma... Duas... Três... Três... Com a... Com lança-granadas, né? De boa, tranquilinho. Tem zumbi querendo entrar. Esse aqui provavelmente não é infectado, né? É por isso que continua vivo. Já os infectados... Já os infectados, tudo morre, né? Que vão vindo para cima. Eles caem. Ó, nem tem mais nenhum por ali. Show de bola. Mas foi o núcleo pestilento. Tranquilinho, né? Fácil e até demais. Aqui o pessoal vai evoluindo na série, né pessoal? Vai se tornando tudo fácil aí de estar fazendo. É um kit de reparo para o carro. Bom, né? É, não vai dar para levar tudo. Vamos ver aqui. A gente tem coisa ali para a gente estar vasculhando ainda. A gente tem esse local aqui para a gente estar pegando. Levo o carro mais para perto ali. Para não ter que ficar correndo de um lado para o outro. Olha aqui a amostra da peste ali no chão. Pegar ali, né? Isso pode bater mesmo. Só largar o carro aqui mais perto. Fica mais fácil a gente... Pegar as coisas aqui, né? Vamos largar aqui. Esse saco, pelo menos. Antes de matar esse zumbi aqui. Beleza, morre feliz. Já era. Vamos largar aqui as coisas aqui, ó. Essa granada. Mostra da peste, né? E já vai encher já o inventário do carro, já. Então é que a gente não tem nada para a gente estar desfazendo ali de posto avançado. A gente podia desfazer. Para a gente estar pegando as coisas aqui, né? Beleza, ali eu desmanchei já. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos os três containers dessa aqui. E depois a gente vem ali para vasculhar o restante das coisas ali do lado, né? Aqui está o outro. A gente vai conseguir um saco de material, provavelmente. Mais desses jarros aí para a gente estar fazendo bebida, né? Olha lá o outro container lá. Ali o saco de material. Dá uma busca rápida aqui. Beleza. É, enchei o inventário já, né? Olha, essa faquinha aqui eu acho que dava para eu soltar ela. Não vale quase nada. Para a gente desmanchar também não dá quase nada de peça. E é isso aí. Aquilo ali já foi, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A atividade de sobrevivente. Bem aqui perto, né? Nossos postos avançados. O que é que a gente tem? Cama. Material. Medicamento. Comida, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Abri o... Esse aqui é a área permanente segura. Recursos possíveis. Área permanente segura. É, eu queria que desse algum aí que desse cama, algo do tipo. E aí eu trocava, né? Taverna. Área permanente segura. Não dá nada de cama. De medicamento. É, não tem nada aqui que dê de cama. Nada. Essa aqui talvez, né? Ali dá duas camas. Se eu pegar. Porque aí eu podia desmanchar um dos nossos postos avançados que dá cama. Esse aqui para o canto, né? E pegar aquele lá. E a gente tem um posto avançado aqui por perto. Tá? Para a gente... Esse aqui mesmo, ó. Para a gente poder largar as coisas, né? Acho que eu vou fazer isso. Pegar aquele lá. E a gente já vê isso ali do... Atividade de sobrevivente ali também, né? Vamos até ali. Pegar esse posto avançado lá. Aí eu desfaço. Pego ali outro. A gente vai gastar ali um... Um pouco de influência, né? Para isso. Mas pelo menos a gente não tem que voltar lá na base. E tá largando as coisas. Ainda mais que a gente vai ter núcleo pestilento aqui bastante. Porque a gente tá destruindo aqui agora. Vamos ver que é a quantidade de zumbi que vai vir em cima aqui agora. Beleza. Aqueles ali já eram. Tem um vindo aqui do lado. Deixa eu finalizar logo. Para não me incomodar. Vamos entrar aqui e analisar toda a casa logo. Eliminar os zumbis que tem aqui dentro. Esse aqui já era. Não tem mais nada. Passar nos quartos. Aí eu desmancho lá a cama. E a gente pega esse aqui, né? Beleza. Tem ninguém em casa. Parece tranquilo. Ela falou, né? Onde é que eu pego o posto avançado aqui mesmo? Ué, cadê o local que eu pego o posto avançado? Lá fora? Ou é aqui atrás? Aqui atrás. Beleza. Deixa eu só vim aqui. Base. Fazer esse aqui. Show de bola. A gente vai ficar negativo ali nas camas, mas eu já vou pegar já, né? Ó, duas camas ali a menos. Beleza. E a gente já toma esse aqui como posto avançado, né? Beleza. Agora a gente pode guardar as coisas aqui, ó. Pegar as coisas lá do carro aqui e guardar também. E aí vamos lá ver o... Aquela atividade sobrevivente ali, né? Beleza. Beleza. Já era inchado. Será que aqueles zumbis vão vir pra cima? Acho que não. Deixa eu só pegar aqui o restante dessas coisas aqui pra gente guardar ali tudo, né? Isso aqui. Deixa só o combustível e sacos aí que a gente não consegue estar guardando, né? Isso a gente tem que levar junto com a gente. Não tem jeito. Deixa eu já recarregar a arma aqui. Opa, barulho de selvagem, hein? Acabei de escutar barulho de selvagem. Num mapa não tá aparecendo. Acabei de escutar o barulho de um. Não sei se vocês escutaram aí no vídeo, né? Mas eu como tô com um fone aqui. Então qualquer barulhinho que dá eu escuto. Aqui atividade sobrevivente. Marcar lá. E vamos lá dar uma olhada, né? Agora eu já esvaziei tudo. Já pegamos o posto avançado aqui. Que vai estar nos ajudando a gente encerrar essa área aqui, né? Pegar os últimos núcleos aqui. Destruir, né? Pegar o restante das coisas que tem aqui na volta. Isso aqui vai estar ajudando a gente agora. Vai estar na subestação de energia. Ei, pode entrar se quiser. Beleza, chegamos aqui. Deixa eu só ver. O zumbi foi pra lá. Não, tá vindo pra cima. Tá. Deixa eu só finalizar esses. Beleza. Show de bola. Vamos ali entrar e falar com o cara. Não sei se foi no último vídeo que a gente veio aqui. Pegamos bastante recurso aqui, né? Nessa subestação. Falar com o Nando. O enclave dos galinhas guerreiros matou meu amigo e agora deve pagar. Eu não posso acabar com eles por conta própria. Se é o meu lado, vou conseguir minha vingança. Vai me ajudar? Ixi. De repente destruir núcleo. Núcleo não, né? Enclave hostil. Vou matar ninguém hoje. A gente pode até estar lidando aí com o enclave hostil no próximo mapa, né, pessoal? Mas nesse mapa aqui, eu não quero mais estar lidando com o enclave hostil nenhum. Eu tô com pouco recurso, pouca munição ainda, tá? O restante que eu tenho ali dos recursos, eu quero deixar aqui pra gente destruir esses núcleos que faltam, né? Linchado. Vai vir um monte de zumbi pra cima de mim aqui agora, que eu saí atraindo tudo ali agora, né? Tão vindo ou não, tal? É, tem um vindo aqui. Já matar. Já era. Tem mais aqui. Finaliza isso aqui logo. Isso aqui também. Beleza. Vamos vasculhar aqui, né? Nos últimos vídeos aqui, o foco é a gente destruir esses núcleos percelentes que faltam e pegar os restantes das coisas, né? Eu quero logo partir pro próximo mapa. A ideia era 25 dias em cada mapa, né? Mas não sei se vai dar. Não tem muita coisa pra gente estar fazendo mais aqui, né? Beleza, galão de combustível. Aqui já era, né? Pegamos tudo que tinha aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente vasculhar aqui por perto. Guardar isso aqui, guardar isso aqui. Tem essa torre de celular ali, né? Que eu não vasculhei. Deixa eu ir pra trás. É, esses sobreviventes ali que a gente não tá ajudando eles, né? São, tal, os enclave estão tudo aliado. Pra cá tem duas infestações pra gente estar destruindo. Ah, e agora ficou esse enclave aí, ó. Hostil. O enclave das galinhas. Enclave das galinhas guerreiras. Olha o nome do enclave, né? Pra cá a gente deixou alguma coisa pra trás. Deixou aquilo ali, né? Podia pegar aquele lá que tá distante agora, por enquanto. E aí eu vou voltar na base, tá? Vamos lá naquele lá distante. Que esses aqui tão tudo perto aqui dos núcleos que a gente vai destruir, né? Então vamos ver aquele lá que tá mais longe lá. Ó, esse aqui tá tudo perto aqui, ó. E a gente tem os núcleos pra tá destruindo aqui, né? A gente vai ter que vir aqui. Está farta desses núcleos pestilentos, né? Mas a gente vai encerrar eles aqui. No próximo mapa a gente vai ter novamente tudo pra tá destruindo, né? Só que a gente já vai tá equipado. Já com os sobreviventes tudo, né? Vamos ir pra base maior lá do próximo mapa, né? E vamos estar melhor ainda. Beleza. Passar por aqui. E chegar lá na base e ver se tem algum... Colossal por perto, né? Se tiver a gente atrai. Pra gente tá destruindo, né? Matando. Pra gente completar aquela nossa missão ali. Podia passar no agente de recompensas também. E pegar aquela nossa recompensa ali que a gente completou. Certo? Ah, e tem armas que eu acho que no último vídeo... Eu peguei e me deram um toque que as que eu peguei ali da recompensa... Elas caíram no chão, né? Eu acho que eu tava com o inventário cheio. E elas ficaram no chão. Eu acho que provavelmente vai acontecer isso também se eu for lá agora. Eu acho que eu vou estar com o meu inventário cheio. Vou ter que ir na base primeiro. Mesmo. Beleza. Tem mais um pra gente tá pegando. Cadê? Aqui, ó. Aqui diz que ia ter material, né? Olha, mais um saco de material. Bom, beleza. Ó, acho que dá pra gente passar ali no agente de recompensas antes de voltar na base. Tem espaço ali no inventário pra tá pegando. Só que eu não sei se ele é caminho também, né? Ele é totalmente ao contrário. Não, acho que a gente vai na base primeiro. Largo as coisas. Acho que a gente vai destruir essas infestações aqui. Tá? E aí depois dessas infestações a gente vai até o agente de recompensas. Pra gente pegar ali aquelas recompensas ali que a gente concluiu, né? E as coisas ali que a gente tem no chão lá. Provavelmente, né? Ó, três jarros de uísque. Ficou pronto. E a gente pode tá pegando algumas coisas aí pra gente negociar aí com os enclave também, né? A gente tem algumas coisas ali pra gente tá negociando. Deixa eu ver se dá pra descer por aqui tranquilo. Tá. Dancer. Beleza. Vamo lá. E aqui já dá pra subir. Ó, o enclave ali das galinhas ali até podia tá tentando ir pra cima, né? É um risco desnecessário agora no momento. Que eu não tô precisando correr esse risco, né? Ó, tava sem nenhum enclave hostil no mapa. O mapa tava limpinho, né? Vou até ter aproveitado aquele cara lá, já que ele ia junto na hora de nenhum enclave aliado. Se ele morresse, não tinha problema nenhum, né? Selvagem ali. Vazinha atrás. Beleza, cheguei aqui. Eu não sei se ele veio atrás, né? Acho que os carros, acho que tão tudo cheio, né? Dá uma olhada aqui. Ó lá, tem um colossal ali, ó. Vem cá, colossal. Vem, colossal. Vou atrair o colossal. É mais um pra conta. Vem, fio. Aqui, ó. Vem. Vem. Só espero que o que tá com a .50 esteja lá na torre, né? Que aí me ajuda. Além que é calibre .22 aqui, não adianta muito, né? Mas eu vou tentar ir ajudando aqui. Ó, pessoal. Centro dedos. Centro tiro nele. Vem, 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 vem pra cá. É, o que tá com a .50, eu acho que não tá na torre lá, senão ele já tinha... Ah, tá sem estamina, tá sem estamina. Por isso que não tava mirando no ar, eu dando tiro ali. Oxe, passou por cima do murinho. Aí sim, né? Eu não posso passar por aquilo ali. Se eu passar por aquilo ali, eu... Pego infecção, né? Bora, pessoal. Tira. Agora eu vi tiro da .50 aí pegando agora, hein? Beleza. Tá quase. Daqui a pouco ele... Ainda não. Próximo ajoelhado, eu acho que ele vai, hein? Vamos levar ele pra dentro da base logo. Ó, o que tá com a .50 não atira nele, meu. Eu tenho uma ideia para fixar isso. Tá maluco, aqui ó. Agora vai. Beleza. Foi mais um colossal, né? Eu sei que é a apelação aí que eu tô fazendo. Trazer pra base pra matar, mas... Já que dá pra fazer isso pra quê? Passar dificuldade, né? Ai, isso aqui é material, material, material. A gente tá com muito material, né? Munição, essas coisas... Nem tem tanto, né? Mas material... Eu acho que tem muito. Eu acho que nem precisamos tanto. Desce do carro. Não era pra entrar no carro. Desce. Beleza. Eu quero desmanchar esses sacos aqui. Abrir a força. Eu vou abrir os três aqui a força, tá? Não vou... Isso aqui guarda lá, guarda lá, guarda lá. É o de comida, a gente pega, né? O de comida, acho que dá pra passar direto pra base lá. Show de bola. Aqui, aqui. A gente vai destruir aquelas infestações ali. Deixa eu só consertar a arma. Pegar mais munição, né? Porque eu gastei ali agora no... No colossal. O calibre 22 não adianta muito, né? Tem que ser 7.62 pra cima, né, pessoal? Eu sei disso. Mas é o que eu tava na mão. Então usei o que eu tinha na mão, né? Pra guardar esse galãozinho de combustível aqui também. É só ver aqui da gente consertar a arma. Pra não tá quebrando ali agora, né? Quebrar ali agora. Nós só gastamos 11. Gastou 10 só. Show de bola. Tranquilo, né? Agora falta só mais 3 colossal a gente matar. Pra gente completar... Aquilo ali, né? Vamos lá. Tem uma infestação aqui. Tá? E tem uma mais pra baixo ali. Vamos lá naquela ali aqui de cima primeiro. Depois a gente vai na... Outra ali. Tem uma horda no meio do caminho. Tentar não atrair essa horda. Passar bem aqui pelo lado, né? Pra ver se eu não atraio a horda. Eu acho que não adiantou muito, né? Mas... Parar aqui. Beleza. Te abaixo, te abaixo. Beleza. Pô, aqui tem mais um berrador ainda, né? Usei a mira no ar ali agora pra... Deixa eu vir abaixado aqui. Esperança que o berrador saia fora ali, né? Se ele sair fora... O 762 ali tinha atravessado. Agora tinha matado os dois. Mas como não é, ó... Olha ali. Já era. Foi essa infestação aqui já, né? Não tem nada por aqui, né, pessoal? Vindo só mais aí pra gente estar destruindo. Aquela horda tá vindo ali. Deixa eu vir aqui abaixado. Ver se a gente pega eles por trás ali. Finaliza essa horda. Cuidado só que eles tão meio que se virando pra cá, ó. Deixa eles andar pra lá. Show de bola. Vem abaixado aqui. Vamos pegar os soldados primeiro, né? Esse aqui já era. Pega o outro. Boa! Já era. Já era. Pegar esses aqui. Põe mais um. Põe mais um. E vamos pegar o último aí. Já era essa horda aqui também. Cadê a outra infestação? Aqui, né? Vamos lá finalizar essa... Essa infestação também. Deixa eu só recarregar a arma aqui logo. Beleza. Fica em pé logo. E aí dali a gente vai lá no agente de recompensas, né? Vixe, tem três berrador ali. Além que a infestação tá um pouquinho pro lado, né? Eles não vão... Não vão atrapalhar. Lá naquela casa, lá atrás, né? Que tá... Passar aqui, atropelar aqui e aqui. Esse aqui. Show de bola. Para aqui. Ó, o berrador tá lá fora. Vou pegar esse aqui. Que esse aqui tá vindo atrás de mim aqui, pelo jeito. Ixi. Selvagem, 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 selvagem. Beleza. Já era selvagem. Apareceu do nada aquele selvagem. Ainda bem que a gente tem a mira no ar ali, né? Me ajudou ali agora pra eu tá finalizando ele. Ainda não, tá muito longe. Beleza. Berrador já era. Agora temos só que eliminar aqui a... O restante, né? Tem bastante zumbi na volta. A infestação aqui é só seis. Mas porém que tá cheio de zumbi na volta. Finalizar esse aqui. Barulho de selvagem, tô ouvindo, hein? Não sei onde é que tá esse selvagem, mas eu tô ouvindo o barulho dele. Só matar esses zumbis aqui. Olha lá, ele lá. Vem, filhão, vem. Vem. Deu. Já é. Opa, outro. Era uma horda de selvagem que tinha. A gente já passou ele, né? Beleza. Vamos só encerrar aqui agora a infestação. No meio desses carros tem alguma coisa. Eu já vasculhei todos eles. Olha aí, ó. Isso aí eu fiquei. Por isso que eu tenho bastante munição de 22, né, pessoal? Por causa do negócio lá da tia. E toda vez que eu vasculhava um desse aparecia outro, né? Olha aí, ó. Show de bola. A gente se aproveita disso. Sem problema. Nossa, tem mais dois. Acho que esses dois aqui que faltam. E a gente termina essa infestação também. Aqui já era. Não. Não foi. Não foi. Deu. Demorou aí dar como concluído, né? Mas... Já era. Beleza. Passa aqui. A arma tá carregada, né? A gente consegue tá largando coisa aqui na mala. A gente vai pegar coisa ali no chão agora, né? Ó, silenciador, silenciador. Por isso que eu tenho bastante silenciador desse também, né? Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Isso aqui. Show de bola. Vamos marcar ali. Aparecer várias coisas ali, né? Tem mais uma transmissão misteriosa. Ixi, é lá no enclave hostil, ó. Construção no enclave das galinhas guerreiras. Ó, será que eles morreram? A confusão, né? Não sei. Talvez sim, né? Se não sumir essa missão aí, provavelmente no próximo vídeo a gente pode estar indo lá, né? Porque agora já tá com meia hora de vídeo. Talvez não dê tempo de a gente estar indo lá. Vamos passar aqui no... No agente recompensas. Pra onde que é mesmo? Eu demarco o troço e não aparece? Lá, ó. Se eu só me achar aqui, que eu tô no... Beleza. Vamos passar por aqui. Precisa bater na árvore, né? Ali tem uma horda. Olha a arvorezinha que eu bati. Sai, sai. Solta o carro. É, demorou pra soltar, mas soltou. A arvorezinha que eu bati ali agora, né? Aquelas arvorezinhas nunca bateu assim e ficou preso. É hoje... Não, olha aí. Tô louco pra explodir com o carro. Só quero ir no agente recompensa ali, tô fazendo besteira. Eita. Tá, largo o carro aqui. Eu não vou descer com o carro, não. Deixa o carro aí em cima e vamos a pé, né? Eu já esvaziei mesmo o inventário, né? Sinalizar esse aqui. Tomara que esteja ali no chão as armas que eu deixei, né? Não tenha sumido. E eu acho que sumiu, hein? Eu acho que sumiu, eu acho que eu perdi aquelas armas. Fazer o que, né? Perdi, perdi. Macacão de mecânico horripilante a gente pegou. Isso aqui, mate seis zumbis com fogo. O que que a gente vai pegar aqui? Capacete de solda. Mate dois no pressionamento de combate corporal. É, isso aí é mais difícil pra tá fazendo, né? Matar dez zuns. Fazer um companheiro de equipe matar dez zuns, né? Corpo a corpo. Cinco zumbis com a peste em combate corporal. Bom, isso aqui é fácil, né? Pra gente tá concluindo. Prozuda, cinco primeiros socorros. Membre com arma sem pernas de zumbis. Né? Que arma que isso aí é uma escopeta, né? Não gosto de tá usando essas escopetas. Braço de zumbis. Essa aqui é fácil de a gente tá fazendo, né? Cabeça de zumbis comuns. Sem tiros na cabeça, né? E essas aqui vai sair, né? Além que não tem nada aqui de... Que me chame... Atenção aqui, essas armas aqui, né? Mate... Assim que sai com pistola. É. Tem nada que me chame a atenção daquelas ali. Calibri doze. Essas duas aqui eu acho que eu concluí a última, né? E acabei perdendo elas, hein? Que besteira que eu fiz, então. Pacote de dinamite. Destruindo um pestilento com explosivos. Talvez teria concluído ali agora, né? Se eu tivesse utilizado. É, beleza. Vamos selecionar essa aqui, ó. Vai ser fácil pra gente tá fazendo. E show de bola. É, não tem nada aqui pelo chão. Se caiu no chão mesmo... Eu perdi. Era pra ter ficado aí no chão, né? As coisas, mas... Pra comerciante ambulante... Vamos lá no comerciante ambulante, né? Comerciante ambulante é sempre bom aí. Se tiver saco de munição... Aí a gente já compra, né? Saco de munição dele. Tem uma horda por aqui. Por isso que eu tô vindo abaixado. É uma horda de soldados. Beleza, perca o carro e vambora. Olha ali, ó. Horda de soldado aí. Se não matar abaixado... Dá problema, né? Vamos lá no comerciante ambulante. Ver o que ele tem pra negociar. Além que eu podia passar aqui... Vixe, não. O que eu bati ali? Não, isso aí não. O que eu bati? Isso aí tem um selvagem agora atrás de mim. E aqui eu tenho um posto avançado... Pra eu fazer o que eu quero. Essas cerquinhas aqui eu consigo derrubar? Ou não? Caraca, agora os zumbis chegaram tudo em cima de mim aqui. Beleza. Selvagem também chegou. Quero pegar aqui coisa pra gente tá negociando, né? Só sobe aqui rapidinho. Eu mato ele tranquilo, né? Só que... Vamos, fio, vamos. Não, só me dá a cabeça aqui pra eu te matar. Beleza, já era. Aqueles zumbis vão vir? Não, né? Deixa eu só pegar e esvaziar o carro aqui. A gente vai ali no comerciante, mas deixa eu só pegar coisa aqui pra gente tá... Negociando. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, né? Aqui vamos ver se a gente tem alguma coisa pra gente tá negociando com ele. Se a gente gastar ponto ali, a gente já recupera um pouco, pelo menos, né? Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Essas munições aqui também. É pra dar espaço aqui pra eu tá levando coisa ali pra tá negociando, né? Aqui. Ó, tem isso. Isso, isso, isso. E essas aqui eu fiz com comida, né? Vamos ver se vale mais agora. Ou não, né? Mais alguma coisa? Estado de função, centro de comando. Vai ter o gerenciamento de um posto avançado. Esse aqui é de um só. E eu já tenho, né? Acho que eu vou negociar ele. E eu tenho que conseguir um, tá? Tem uma modificação dessa aí que dá dois postos avançados. Eu sei disso porque eu já tive um desse, né? Se a gente conseguisse isso aí, seria show de bola. Aí a gente teria um posto avançado a mais aí pra gente tá pegando. Além que a gente tinha um posto avançado do lado ali do comerciante. Agora que eu me lembrei isso. Do lado onde tá o comerciante. Podia ter ido até ali. Qualquer coisa a gente pega até mais coisa ali pra tá negociando com ele agora, né? Já que a gente vai tá aqui do lado, ó. Tem mais carros desse aí, será que vai ter coisas nele? Beleza, já era. Conversar aqui com o Eren, né? Negociar com o enclave. Aqueles que eu fiz com comida ali, ó. Vale três, vale cento e dois, né? Vale mais, um pouco mais só, né? Não vale tão a mais assim. Boa, acabei com os pontos dele. É, se eu gastar, a gente recupera ali agora, né? Ó, lançador pirotécnico. Não vale a pena mais, né? Nerfaram o bagulho ali legal. Bora, salstam. Chamariz, né? Fogos de artifício. Chamariz também, chamariz. Fogo de artifício, bloco do barulho, né? Chamariz plantado. Consumir o incendiário. É, nada aqui de útil pra nós, né? Fazer o que, né? Alguém saiu ali, trouxe coisas de volta aí pra... Pra base, né? Poxa, aproveitar e dar uma olhada nesses carros aqui. Vai que tenha coisa nele. Olha aí, ó. Cheinho também. Aí sim, hein? Oi, ali tem um carro ali que eu não vasculhei ali, ó. Bem que eu fui bem do lado ali, agora já apareceu aquilo ali. Guarda isso aqui, guarda isso aqui, né? Ele ficou 100 pontos ali pra gente estar negociando. Então não dá nada. Só guarda aqui, guarda aqui. Voltar na base ali pra estar guardando essas coisas, né? Só fazer uma busca rápida aqui. Na mala desse carro. Mais combustível, mais peça. E deixa eu dar uma olhada nesse outro ali. A quantidade de carro desse que tem no mapa, né, pessoal? Porque eu fiquei esvaziando e aparecia mais. Eu esvaziava, aparecia mais. Ah, nossa, esse combustível chega lá. Deixa eu reabastecer aqui, ó. O chinelão, senão a gente não vai chegar na base, né? É, o comerciante aqui não teve nada aí de bom pra nós, né? Uma coisa boa foi que a gente recuperou o que eu gastei ali no posto avançado. Os pontos, né? De influência. A gente tá aí com mais de 5 mil, né? Pontos de influência. Se tivesse mais um colossal por aqui agora, eu ia atrair pra base novamente pra gente destruir mais um. Não tem colossal nenhum aqui. Diz que a gente não tem vários sobreviventes aí com ponto 50, né? Se a gente tivesse vários sobreviventes com ponto 50, pessoal, ataque na base, acho que não é um problema mais assim, hein? A gente tendo vários aí com ponto 50 equipado ali, a gente vai destruir facilmente aí sempre. Mais um em comida, mais um em remédio, mais um em munição, né? Caiu pra alegre a moral. Não sei porquê, né? Mas caiu novamente para a alegre. É isso que a gente destruiu a infestação, destruímos aí o núcleo, né? Eu não sei porquê. Ué, ataque na base? É ameaça zumbi em casa. Não tinha visto isso. Tranquilo então, né? Vamos defender aqui, encerrar aí o vídeo aí com esse ataque na base, então. Não tinha visto aí que aparecer. Vamos ver quanto tempo de ataque que é, se vai aparecer colossal pra gente tá matando ou não, né? Deixa eu só vir aqui enquanto tá preparando aí, né, o ataque. Deixa eu dar uma olhada aqui. 762, se eu tenho alguma aqui dentro guardada. Tem essa aqui. Devemos pegar, né? Tem pouca munição de 762, né? É, eu quero deixar essas munições 762 aí, que eu quero tentar um dos núcleos. A gente destruir aí com ela, né? Disseram aí que é uma arma daquela ali carregada. A gente conseguiria? Destruir aí, eu quero tentar. Berrador. Opa, já mataram já. Eu vim aqui fora pra matar, mas não deu tempo, né? Porra, já tinha matado. Um minuto de ataque, bom que a gente vai ganhar mais 200 de influência. Eu queria que viesse um colossal, mas eu acho que não vai vir. Esse ataque aqui, rápido, dois minutos, aí dificilmente vem um colossal, né? Tô vindo, é berrador lá embaixo vindo. Então eu já vou sair aqui, nem vou deixar chegar perto. Beleza. Beleza. Nem deixei chegar perto da barra, já. Já eliminei, já. Os caras não estão deixando nem entrar aqui, ó. Vou sair lá fora também. Ó, ele é um colossal lá, ó. 24 segundos de ataque, já vou ir atraindo ele pra cima já. O pessoal tá defendendo lá, eu vou atrair um colossal. Não, não era pra recarregar agora. Enfim, ó. Aqui, ó. Vem atrás de mim. Tô atraindo um colossal aí pra base. Elimine os zumbis restantes. Isso aqui já era. Tô atraindo um colossal aí pra gente... Pra gente matar, hein? O ataque na base não acabou ainda. Vou dar uma boa eliminada nele aqui antes de levar ele pra dentro da base, hein? Bora! Saquinho de estamina, eu tava sem estamina, né? Beleza, passar aqui pro lado. A base ainda não acabou ainda, né? Elimine os zumbis restantes. Acho que não é o colossal, né? Beleza, vou levar ele pra dentro da base. Eu acho que a gente elimina mais rápido aqui, se eu... Trazendo ele pra cá. Já era. Mas dá bem tempo de eu finalizar, o pessoal vai matar antes. Beleza. Falta só mais dois agora, né? Ó, tem um berrador lá atrás aí pra gente encerrar só o ataque aqui agora. Beleza. Já era? Beleza, eu que acabei com o ataque na base ainda, 200 de influência, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui! 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 Fuuuui!